Meu nome é Thiago de Mello, esse aqui é o canal do SET no YouTube, e essa é a minha crítica de Ilha dos Cachorros, o novo filme de Wes Anderson. Ao todo, quatro gêneros cinematográficos se entrelaçam para compor a narrativa de Ilha dos Cachorros. O primeiro deles, bem, é a animação em stop motion. É tudo muito bonito, muito detalhado, muito rico, e consegue fazer o espectador querer prestar atenção naquela realidade. A forma como o Wes Anderson filme é muito interessante, porque pra mim ela favorece bastante essa movimentação aventurística. Os planos abertos, distantes, eles conseguem dar uma ótima dimensão geográfica, você consegue entender a grandeza daquela região, daquele país. A movimentação de câmera é simples, mas é bastante eficaz nesse ponto. São movimentos lineares, horizontais e verticais só. Isso tudo realmente ajuda a desenhar toda a noção geográfica do ambiente. Além disso, há a ótima trilha sonora do Alexandre Desplat, que concorreu ao Oscar com A Forma da Água, que consegue dar às cenas um vigor e uma dinamicidade graças à trilha robusta que ele compôs, norteada pela música japonesa. Ou seja, ela tem, além do valor cultural, um valor narrativo muito presente, e toda vez que ela é alocada nessas cenas de aventura, o ritmo do filme consegue ficar ainda mais dinâmico. Há um ótimo humor, uma comédia bem no estilo do Wes Anderson. O humor é bastante blasé, ele é bem simples, ele alterna entre um visual, algo algumas vezes mais cartunesco, mais bonachão. As brigas entre os cachorros, por exemplo, parecem coisas de desenho animado. E ora, ele vai para um lado verbal, um humor de detalhes, de diálogos rápidos e engraçados, ou até comentários sarcásticos ou até inocentes. Funciona muito bem, você consegue dar até uma gargalhada ou outra, mas grande parte do tempo há um sorrisinho no canto da boca que se mantém presente ao longo de todo o filme. Tem a ficção científica, que funciona também como parte da crítica social, isso é muito legal. Ela cria dilemas interessantes e colabora para essa análise da nossa realidade. E há, por fim, o drama. Não é um filme dramático, mas não significa que não há drama ali. E esse mesmo drama também, assim como a ficção científica, colabora para a crítica social que faz o Wes Anderson em seu filme. Ele está no subtexto. Há, por exemplo, momentos onde tem um cachorro que fala que quer desistir, não aguenta mais ficar vivo daquele jeito. O outro comenta que o cachorro fulano cometeu suicídio enforcado pela própria coleira. Além de tudo, você vê os cachorros abandonados numa ilha, completamente descartados. Não é um filme que vai te fazer chorar, que vai te fazer contorcer de tristeza, nada mais. Ele se mantém ali, logo abaixo de toda aquela beleza audiovisual, de todo o humor, de todo o carisma que tem os cachorros e o pequeno garoto, o Atari, e alguns outros personagens também. Ele vem de uma realidade. Aquele mundo, embora seja bonito, esteticamente bonito, ele não é completamente belo. Existem coisas bem feias lá, bem tristes. Existem mortes, existe suicídio, existe assassinato. É um drama de subtexto. E a partir daí, nós acompanhamos a jornada do chefe, que é uma jornada do herói clássica. Ela tem como guia esse estudo feito pelo Joseph Campbell, o monomito. E, por exemplo, há um momento do filme em que o chefe precisa se encontrar com o oráculo. Inclusive, esse é o nome, é o oráculo. O outro é o Júpiter, que seria o sábio. É um filme que tem consciência da sua existência cinematográfica. Ele sabe que aquele é um filme e trabalha com os elementos, com a linguagem cinematográfica, a favor da narrativa. Chef é um ótimo personagem principal, a começar pela qualidade da dublagem do Bryan Cranston, que consegue ser ameaçadora ou intimidadora. Ela impõe respeito, passa até tons de sabedoria, mas também demonstra uma fragilidade, uma dor. Há uma vulnerabilidade ali que permite que o espectador rapidamente abrace aquele personagem, se importe com ele de verdade. O chefe é um líder nato, um idealista. E, inclusive, essa liderança, esse idealismo dele é usado de uma maneira cômica muito boa no filme. E você, aos poucos, vai descobrindo o personagem, vai entendendo o porquê de algumas situações bem curiosas. Ele repete ao longo do filme, se não me engano, três vezes, a frase Eu mordo. E toda vez que ele repete essa frase, ele a fala de uma maneira um pouquinho diferente. Na primeira vez, o contexto é completamente subjetivo, é pessoal. Você vê, quando o cachorro fala Eu mordo, você, eu pelo menos, eu peguei daquela cachorro que ladra não morde. Então, ele já anuncia, ele morde. Passado um tempo, você conhece um pouco do passado do chefe, quando ele repete essa frase Eu mordo, já tem um novo contexto ali dentro. E você vê que ele fala aquilo, não como um alerta, mas como, é uma maneira dele entender quem ele é de verdade. E é um momento muito curioso, é um momento até meio dolorido pra ele. Quando ele repete a última vez, que é passado quase todo o filme, você vê que houve ali, a partir daquela frase, daquela qualidade no tom de voz do Brian Cranston, e com tudo aquilo que você assistiu, ou seja, com toda aquela experiência, você vê que ele completou ali uma jornada de autoconhecimento. Essa jornada do herói, ela é a jornada de autoconhecimento mesmo, e é fácil você reparar isso exatamente por esses três Eu mordo. E é através da jornada do jovem Atari e do chefe, que Wes Anderson desenvolve uma crítica social até dolorida de ver algumas vezes. Tem um momento do filme pra mim que resume muito bem essa crítica, essa análise social, quando o chefe e a matilha encontram um grupo de cachorros, e que todo mundo falava que eles eram aborígenes, eram os selvagens, os maus, os canibais. Ao se encontrarem com eles, você vê que não é bem isso. Olha só, nessa cena em que eles conversam com os cachorros aborígenes, com os selvagens, nos é contada uma história bastante triste, outro momento onde o drama se faz bastante presente, pra justificar o porquê desses cachorros serem chamados de canibais. E quando corta a cena e passa pra cena seguinte, a primeira coisa que nós vemos é um peixe vivo sendo colocado numa tábua, sendo cortado, esquartejado, virando um sushi, um caranguejo vivo, sendo morto também pra virar comida. O filme tem esse aspecto muito forte, que não é tanto no subtexto, embora ele seja ofuscado pela comédia e pelo belíssimo visual, mas esse drama é muito pesado. E essa relação entre humanos e selvagens, demonstrando o que é uma humanidade, o que é o interesse, o que é a relação com o próximo, ela é desenvolvida ao longo do filme e faz parte dessa crítica social. O mundo tá mal, falta amor, falta interações genuínas, orgânicas, sem interesse. E é por isso que eu acredito que ele utilizou os cachorros pra elaborar essa metáfora, porque essa relação, né, homem e cão, ela é muito forte, ela é universal, eu acredito, e ela tem uma pureza que não exige interesse. Há essa crítica social em que mostra uma sociedade totalitária, né, um futuro distópico com um governo totalitarista, manipulador, ele controla a informação e a primeira coisa que ele faz a partir do momento que ele consegue controlar o povo é descartar exatamente o sentimento de humanização, o sentimento humano, que são os cachorros. Você elimina o laço emocional, você retira da sua realidade a questão afetiva. E a partir do momento que você não tem isso, que mundo é esse? Então é muito interessante essa jornada, porque a busca pelo dono, pelo Atari, do seu cachorro, não é só um garoto querendo o seu cachorro. Tudo que aconteceu com o Atari, aquele cachorro é o lado afetivo que ele não pode perder. Porque se ele perde aquilo, pra que continuar? Se você não tem afeto na sua vida, se você não tem amor, pra que continuar? Então o filme faz essa crítica social de uma maneira muito bonita, de uma maneira bastante orgânica e natural. Ele utiliza os cachorros, essa interação, o homem-cachorro, pra fazer essa leitura da sociedade. E ao mesmo tempo ele oferece a solução. É nós buscarmos relações humanas. Outro aspecto interessante dessa solução, o filme trata com os personagens. Com o Atari e com a outra personagem, que agora eu não vou lembrar o nome, perdão. Uma personagem estrangeira, que é completamente diferente do povo japonês no filme. Se mostra que não é feito de nenhuma maneira preconceituosa. Ela tá lá pra mostrar que ela é diferente daquela sociedade já manipulada por um governo totalitarista. E é uma jovem, assim como o Atari. E o filme mostra que parte dessa solução estão exatamente nos jovens. Pois são eles que se movimentam pra lutar por aquilo que eles acreditam ser o correto. Pelas relações afetivas. Dessa forma, Ilha de Cachorros se desenha como mais um ótimo filme do Wes Anderson. Você pode ir pelo filme simplesmente pelo visual. A cada frame você pode congelar, botar um quadro na sua parede e ficará uma belíssima obra de arte. E você pode simplesmente apreciar aquela maravilha simétrica clássica do Wes Anderson, com uma bela trilha sonora também. Ou você pode ir pelas interações, você vai gostar daqueles cachorros, você vai gostar de alguns personagens humanos. E você pode ir por toda essa metáfora social. Você vê um mundo que há esperança. E esse é um tipo de filme que eu adoro, que ele dá aquela renovadinha no ânimo. Que você se sente um pouco melhor do que quando você entrou na sala de cinema. A JAPANESE ARCHIPELAGO 20 YEARS IN THE FUTURE A JAPANESE ARCHIPELAGO A JAPANESE ARCHIPELAGO A JAPANESE ARCHIPELAGO Ou quem tem um cara que falou chaga. A JAPANESE ARCHIPELAGO A JAPANESE ARCHIPELAGO A long rickety causeway Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Se você gostou, deixa aquela sua curtida Clica na sinetinha para receber os novos vídeos do canal Deixe seu comentário abaixo Você já assistiu o filme, gosta do Wes Anderson Não gostou da crítica, não concordou comigo Tem uma leitura nova Vamos conversar, vamos novamente, como eu já disse antes Estreitar os nossos laços para os vídeos futuros Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima Bons filmes e até mais Tchau, tchau